Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso canal Rodrigo Marcelo Aquini, concurso da Prefeitura Municipal de São João da Barra, Rio de Janeiro, cargo de agente de fiscalização e transporte público nível médio, banca IBDO. Bom, vou estar passando para você aqui algumas dicas, algumas informações importantes que vão fazer uma enorme diferença durante a sua preparação e também no dia da sua prova. Bom, nesse momento eu já peço a você que baixe o edital, vou deixar na descrição desse vídeo, para você saber tudo sobre esse concurso. Dá para você passar, ok? Nível médio, vai sim ser disputado, vai ter outros candidatos lutando pela vaga, mas não se preocupe porque você precisa fazer somente a sua parte. E como você vai fazer a sua parte? Estudando, colocando tudo em prática, ok? Bom, os assuntos que você precisa entender e dominar são esses daqui, português, raciocínio lógico, legislação, conhecimentos específicos e informático, ok? Você tem que distribuir bem aí esses assuntos, fazer o seu cronograma de estudo, tá? Para você estudar com qualidade. Ah, Rodrigo, eu trabalho, não tenho tempo, mas eu quero fazer esse concurso. Com certeza você consegue estudar para esse concurso mesmo trabalhando, tá ok? Você pode estudar aí durante o seu intervalo, tá? Na hora do almoço, reserve 30 minutos. Você pode ali fazer sua revisão, tá? Fazer seu resumo, resolver questões, tá? Quando você estiver indo para casa, num trem, num ônibus, né? Mesmo quando você pegar uma carona aí com algum amigo, fica no carro ali, né? Revisando o conteúdo. Ah, mas eu dirijo ou vou estudar? Não. Dirigir você não tem como estudar. Dirigir... Não, se você estiver no carona, beleza, tá? Outra coisa, você precisa também entender do edital o que pode e o que não pode. Vejo muita gente errando a questão do edital, né? Porque eu não leio o edital, né? A questão da caneta, o que pode levar um dia na prova, tá? Nesse caso, esse concurso, você vai poder usar a caneta azul ou preta, tá? De corpo transparente, tá ok? Preferencialmente caneta big, tá? Eu sempre uso a caneta big, tá? E não tenho nenhum problema quanto a isso, tá bom? Mas você pode usar aí a caneta de sua preferência, tá bom? Outra coisa, tá? Que você precisa entender. A questão do caderno de prova. Eu te recomendo ficar até o final do concurso, tá? Até o final, pra você levar o caderno de prova pra casa, tá? Porque caderno de prova é uma mina de ouro, tá? Porque todos os conhecimentos que você adquirir, experiência, tá? Durante essa preparação, pra esse concurso, você vai levar pra o dia da vida, tá? Então é interessante você levar o caderno de prova com você, tá bom? Fica até o final do concurso, porque vale muito a pena, tá bom? Outra coisa, mais questões anteriores, tá? Da banca IBDO, tá? Lá no site do PCI Concurso e que concursos tem, inclusive que concurso? Vou deixar o cupom de desconto na descrição desse vídeo, tá? E você precisa conhecer, né? Como que a banca se comunica com o candidato, tá? Os assuntos que ela mais cobra, tá? E isso vai fazer uma enorme diferença na sua preparação, tá ok? Põe isso em prática, porque você vai ver bons resultados. Eu faço isso e isso tem dado muito certo, tá ok? Tenho colocado o meu nome no diário oficial, na lista de aprovados, seguindo essas estratégias, tá ok? 100% tá garantidas e funciona. Vale muito a pena você estar testando, tá bom? Bom, outra coisa, não tenha medo de resolver questões, tá? Ah, eu fico com o emocional abalado, eu fico com o emocional abalado, eu faço questões. O momento de errar é agora, tá? Então, para a gente de fiscalização de transporte público, eu vou deixar o material completo, 100% atualizado, tá? Conforme o edital, para você estar estudando, ter um estudo direcionado e com qualidade, tá? Porque você precisa da qualidade, tá? Não da quantidade para se preparar para esse concurso, tá bom? Bastando você ter o seu caderno separado, tá ok? Suas canetas de colher diferente e começar a estudar e brigar por uma das vagas aí oferecidas nesse concurso, tá bom? Ó, tudo, vou deixar na descrição desse vídeo, tá aí nos comentários também, tá ok? Além do meu contato, caso você tenha alguma dúvida. Vou ficando por aqui, bons estudos, espero ter te ajudado, tá ok? Gostou desse vídeo, deixa o like aqui para fortalecer, não se inscreva no nosso canal, inscreva-se, tá bom? Até a próxima, tchau!